Ovelha, conte uma história. Houve outrora um homem pálido com cabelos negros que estava muito sozinho. Por que estava sozinho? Tudo que existe precisava encontrar esse homem. Então, afastaram-se dele. Ele perseguiu tudo. Ele dividiu-se em dois com um machado, bem ao meio. Para que ele sempre tivesse um amigo. Para que ele sempre tivesse um amigo. Outro amigo. Nunca um. Sem o outro. Nunca um. Sem o outro. Toda a vida. Termina conosco. Há quanto tempo existimos, ovelha? Mais tempo que aqueles cujos passos há muito desapareceram.